E lembre-se, se você nunca esteve nos pensamentos de Deus, você nunca estará com Deus. Quantos sabem que ele era um Redentor? Bem, então, qualquer coisa redimida tem que voltar ao local de onde caiu. Então, se ele veio nos redimir, como poderíamos nós, se foi num tempo em que não tínhamos que ser redimidos e todos nascemos em pecado? Fomos formados em iniquidade? Viemos ao mundo falando mentiras? Isso mostra que o verdadeiro cristão é um atributo do pensamento de Deus antes de haver um mundo, ou uma estrela, ou ar, ou qualquer outra coisa. É eterno. E ele veio nos redimir de volta. Era o pensamento de Deus falado em uma palavra, manifestado e trazido de volta ao seu pensamento. Parente Redentor. Essa é a razão pela qual o próprio Deus teve que se tornar um de nós para redimir. Nada mais poderia fazê-lo. Um anjo não poderia fazê-lo. Nada mais, ele teve que descer, ser tentado como nós somos, para nos redimir.